Pense como Deus Se tivermos uma mente negativa, teremos uma vida negativa. Se, por outro lado, renovarmos nossa mente de acordo com a palavra de Deus, provaremos em nossa experiência o que está escrito em Romanos 12, 2, que diz A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossa vida. Tudo começa pela mente, através de nossos pensamentos. É uma necessidade vital que alinhemos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Esse é um processo que demandará um certo tempo, mas jamais desista, porque pouco a pouco você vai evoluindo. Quanto mais a sua mente mudar para melhor, melhor será a sua vida. Quando começar a ver o bom plano de Deus para você, em sua maneira de pensar, começará a andar nele. Quando nossos pensamentos começam a se alinhar com os pensamentos de Deus, começamos a trilhar no plano que Ele tem para nossas vidas, pois seremos guiados pelo Espírito Santo e não pela nossa própria vontade. Para isso, temos que aprender a monitorar os nossos pensamentos. Precisamos estar atentos a cada um deles. Substitua maus pensamentos por pensamentos positivos para andar em harmonia com o Espírito. Lembre-se sempre, bons pensamentos geram bons sentimentos que geram boas atitudes. Maus pensamentos geram maus sentimentos que geram más atitudes. Ore comigo assim. Senhor, no dia de hoje quero começar a alinhar meus pensamentos aos Seus. Sei que não será fácil, mas com Sua ajuda e intervenção tenho certeza que vou conseguir. Tenho consciência que os Seus planos são melhores que os meus. Assim lhe peço hoje e sempre. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Vinícius Leandro e esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Caso queira conhecer um pouco da minha história, do meu deserto e das inúmeras riquezas que venho colhendo nessa travessia, clique no link na descrição desse vídeo e assista meu testemunho. Tenho certeza que irá te ajudar em muito. Curta nossa página no Facebook, arroba o Mundo Precisa Mais de Deus. Inscreva-se em nosso canal do Youtube, Deus no Controle. Deus te abençoe.